Olá pessoal, boa tarde. Para nós do Cicobi, da IU, é super legal estar aqui com vocês, participar desse momento, conversar um pouquinho sobre as inovações sociais que a gente está fazendo, mostrar para vocês alternativas que nós temos também para essa coisa da indústria financeira. Eu estou vendo que várias pessoas que já passaram aqui nesse palco falaram de inovações na área financeira. A gente quer falar um pouquinho sobre essa coisa, pode um banco ser consciente? E o que é ser um banco consciente e quem é finanças consciente? Finanças é um negócio importante demais para a vida da gente. E se nós não resolvermos bem as questões da nossa vida financeira, outros aspectos da nossa vida acabam enrolando. Até o convívio familiar bagunça, se você não souber resolver bem as questões financeiras. E nós, do Cicobi, nós fazemos parte de um movimento colaborativo, que eu considero fera, eu sou entusiasmado para caramba com isso, que é o cooperativismo financeiro. É uma forma colaborativa de organizar uma empresa. É uma fórmula antiga e nós, do Cicobi, estamos tentando atualizar essa forma e colocar com a pegada do momento atual. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso aí. Eu queria começar, gente, falando um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu trabalho na indústria financeira há 36 anos, tive 16 anos em bancos convencionais e tem 21 anos que eu estou trabalhando com cooperativismo financeiro. E eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive no banco convencional. O nosso país, a economia do país nosso é muito, assim, louca. Eu comecei a trabalhar em banco ainda na década de 1980, no início da década de 1980. Quando nós passamos em 86 ali pela redemocratização, a economia brasileira estava uma bagunça generalizada e nós precisamos tentar sete planos econômicos para conseguir estabilizar a economia brasileira. Começamos ali com o plano Cruzado, Cruzado 1, Bressa, Everão, plano Collor, Collor 2. E à medida em que esses planos econômicos foram rolando, o tanto de banco que tinha no Brasil começou a quebrar. E eu quero contar a história minha, o que era trabalhar num banco que estava quebrando. O banco que eu trabalhava tinha 206 agências. Era um banco estadual e o grosso das agências estava no interior. E lá para o terceiro ou quarto plano econômico, das 206 agências do banco, 120 agências do banco estavam no vermelho. E aí a direção do banco chamou a gente lá e falou, olha, nós precisamos de fazer um estudo para saber o que a gente faz com as agências que estão no vermelho. E eu estava super feliz, porque ali com 20 e poucos anos, eu já estava na área técnica, era analista econômico financeiro e tal, e eu tinha de fazer um estudo para ver qual agência ia fechar. E aí fiquei entusiasmado com a parte técnica do estudo, regressão linear, pegar dados da economia, cruzar, todo entusiasmado. Estava começando a computação de PC, brincar lá com 4 Pro, que eram as planilhas eletrônicas da época e tal. Aí fiz o estudo e nós aprontamos, olha, 120 agências estão em praças que rodam pouco dinheiro e a praça é ruim, não adianta tentar resolver a situação dessas agências. E uma das cidades que eu falei que não dava para rodar banco era essa que está aí atrás, Abre Campo de Minas. É uma cidade com 13 mil habitantes. E aí, assim, na ingenuidade de um cara de 20 e poucos anos, falaram, olha, não dá para ter banco lá. Mas quando nós anunciamos que íamos fechar a agência dessa cidade, o pessoal lá pirou. Juntou a turma toda da cidade, vereador, prefeito, comerciante, e foi todo mundo para o banco. Cara, se vocês fecharem a agência da nossa cidade, como é que vai fazer? O dinheiro vai parar de rodar na cidade, porque se as pessoas estiverem indo na cidade do lado para receber salário, por exemplo, no banco, eles vão fazer a compra lá. O nosso comércio vai minguar. Precisa do banco para fazer o dinheiro girar. E essa pessoa foi lá, chorou, pegou deputado, levaram deputado, levaram senador, e não teve jeito. O banco que eu trabalhava resolveu fechar essa agência de Abre Campo aqui e mais 119 agências. E aí começou uma história triste para as pessoas que moravam nesses municípios, porque o dinheiro parou de circular e a cidade que estava mais ou menos estabilizada começou a não ficar legal, porque as pessoas começaram a sair dali para poder movimentar as suas finanças. E eu comecei a me sentir super mal, porque nesse banco que eu trabalhava, você fazia o estudo técnico e assinava. E eu tinha feito o estudo sobre a Praça de Abre Campo e metido a minha assinatura sem pensar nas consequências. E quando o pessoal começou a ir para lá, minha consciência foi pesando, foi pesando, foi pesando, foi pesando. E eu falei, puxa vida, o que é que eu fiz? Eu arrumei problema para a gente, para caramba, são 13 mil pessoas que não tinham problema e agora tem problema. Cara, a sorte desse pessoal foi que eles descobriram o cooperativismo financeiro. E aí para resolver o problema deles, eles foram e abriram a cooperativa lá em Abre Campo. Quando o dinheiro voltou a circular, passaram os 4, 5 anos, o Banco do Brasil foi lá e abriu. Legal, né? Na hora que fechou não dava para ninguém, mas na hora que alguém abriu e a coisa voltou a rodar, depois o Bradesco foi lá e abriu também. Hoje tem três agências lá. Mas o cooperativismo é isso, é o jeito que a gente tem de se mobilizar, de se organizar e resolver os seus problemas. No nosso caso, a gente se organiza para resolver o problema financeiro. E a gente acha que esses problemas de não ter solução financeira em uma cidade é coisa do passado, não é não, é do presente. Olha que legal essa história aqui do ano passado. Normalmente a cidade, para ser considerada cidade, tem que ter uma igreja, uma praça, alguma coisa. Aqui no interior de Rondônia tem que ter um Cicobi. Quero conhecer Rio Pardo, o que aquele senhor comentou com a gente. Falei, vamos lá. A distância dá mais ou menos uns 170, 180 quilômetros, dependendo da saída. Só que mais da metade desse caminho é a estrada de terra. E assim, você passa por dentro de um parque, um parque fechado. Então, não é fácil você chegar. No verão, é uma poeira insuportável. No inverno, você tem que passar quase que a nado, porque é muita água mesmo. Então, assim, uma viagem de 170 quilômetros, que era para ser feita em duas horas, a gente faz em quatro. O moço, vamos logo que vai escurecer. Peraí, tudo bem, qual o problema? Você está vendo? Não tem energia elétrica aqui. Aí aquilo me deixou um pouco assustado. Por quê? A gente estava fazendo uma apresentação com umas 150, 170 pessoas, a maioria deles armado, com facão, que é normal aqui na região e tudo mais. Todo mundo maravilhado com a história que a gente estava contando do cooperativismo de crédito, dos benefícios e tudo mais da nossa empresa. E aí eu falei, como é que eu vou falar para eles que não dá para montar um PA onde não tem energia elétrica? E voltei para Porto Velho, conversando com as pessoas lá comigo, e agora? O que a gente vai fazer? Tem que dar o jeito. Chegando lá, procurei a Eletrobras, consegui chegar até o presidente. Na hora ele falou, mas espera aí, vocês querem abrir uma agência em Rio Pardo, mas lá não tem energia elétrica. Eu falei, mas é por isso que eu estou aqui, que eu preciso da tua ajuda. E isso acabou casando com uma demanda que eles tinham, que já existia por um projeto de se implantar energia aqui. Mas eles precisavam de algum órgão para receber as contas. E aí anteciparam em muitos meses a colocação, a implantação de energia aqui em Rio Pardo. Em março, abril de 2017, foi acendida a primeira lâmpada aqui, com a energia fora do motor. Um mês e pouco depois, nós inauguramos o nosso PA. E o nosso lugar mudou, né? Antigamente, chegava aqui, eu tinha tudo escuro, coisa mais esquisita do mundo. Hoje não, hoje você chega aqui, está iluminadinho, já parece uma cidade mesmo. Antes você tinha que ligar o motor todo dia, entendeu? Hoje você não tem aquele barulho, porque aqui, quando chegava a noite, era aquele barulhão na cidade toda. A agência foi um marco. Foi um marco para o distrito, foi um marco para os produtores rurais da região. Porque a gente tem uma dificuldade ainda de acesso a outros municípios. E ela, quando veio para a nossa região, ela já foi, de imediato, um sonho realizado. É extremamente importante para o distrito, porque toda a riqueza que era gerada aqui ou ia para Buritis, ou ia para Porto Velho. Então, o desenvolvimento do comércio era muito lento. Como que você vai implantar um comércio pungente se você não tem energia para um supermercado, para um restaurante, enfim, até mesmo para as pessoas morarem aqui. E com a agência aqui dentro, nós tivemos a possibilidade de criar essa riqueza para o município. Porque antes a gente tinha dificuldade em questão de banco, nós tínhamos que deslocar 80 quilômetros para ir até a agência de Buritis. Aí hoje nós temos a agência aqui na nossa cidade, é pertinho, entendeu? O comércio de Rio Pardo, hoje nós contamos com algumas empresas. Os comerciantes, você vê que hoje, a maioria deles hoje conta com máquina de cartão de crédito, coisa que na época não tinha. vinha pessoas de fora e na região não tinha nenhuma máquina, né? Hoje os empresários, você vai nos estabelecimentos, todos hoje estão efetuando venda no cartão de crédito. A gente saiu daqui cedo com dinheiro para ir no Buritis. Hoje não, hoje a gente vem aqui no Cicóbio, muita gente paga em cheque, paga as coisas, tudo faz assim. se trouxemos a inclusão financeira, a educação financeira, que as pessoas também não estavam acostumadas a movimentar recursos numa instituição, a despesa que se tinha para ir para Buritis ou para Porto Velho para receber um cheque, para sacar um aposentado para buscar o benefício, era absurdo. Sem falar o tempo, o desgaste e o risco, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando a gente fala de Cicóbio, de cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito, a gente acaba entendendo que realmente é uma empresa de capitalismo consciente. Trabalhando aqui dentro, muitas vezes a gente não tem ideia, mas quando a gente para para observar tudo o que a gente leva, a riqueza, o conhecimento, as possibilidades para as pessoas, isso não tem preço. Pessoal, Rio Pardo é muito menor do que Abre Campos. E o cooperativismo roda legal lá e o cooperativismo permite que as pessoas possam desenvolver a sua vida privada ali. E eu tenho certeza que se a gente filmar isso em Rio Pardo daqui a cinco anos, vai ser totalmente diferente. O Cicóbio hoje está em 205 municípios que só tem Cicóbio, porque nenhum banco quis ir para lá. Mas nós já tivemos em outros 200 que está cheio de banco lá e os bancos só foram depois que a gente fez dar certo aquela economia local. Então, o nosso desafio, o nosso negócio é esse, é gerar inovação e praticar uma finança consciente no sentido que nós pensamos a consequência dos nossos produtos na vida das pessoas. e o banco é o seguinte, se a taxa de crédito é alta, ele rebenta com a vida de quem pega o crédito errado. Se a conta corrente é cara, você está drenando o seu dinheiro que você podia usar em outras coisas. Então, a gente tem a consciência de que não dá para ser um banco que rebenta todo mundo nos produtos e serviços e depois financia uma fundação de caridade. Isso não está legal. O legal é ser consciente na relação do dia a dia. E nós estamos tentando construir para o Brasil um sistema cooperativista que é colaborativo fera e que seja sustentável e que o brasileiro possa entender que essa alternativa é legal. Então, nós queremos reciclar o cooperativismo de crédito porque nós estamos fazendo isso há 100 anos. Só que agora a gente tem de fazer de uma forma diferente. a gente tem de fazer de uma forma com pegada digital mesmo. E nós começamos a sonhar para o cooperativismo de crédito brasileiro um novo momento, um momento que ele mantém o seu DNA, as suas características de inovação social, etc. Mas que ele também possa ter uma pegada legal digital. E nós estamos pensando da seguinte forma. Nós queremos ser mais do que um banco digital. Nós queremos que o Cicobi seja uma instituição financeira cooperativa inserida no mundo digital sem perder o DNA de fazer o que nós fizemos lá em Rio Pardo, sem fazer o que nós fizemos em São Roque, sem fazer o que nós fizemos em Abricampo e sem fazer o que nós estamos fazendo nos grandes centros também. Porque a gente acha que tem um papel super legal na regulação dos preços do sistema financeiro nacional. Então, hoje, o desafio do Cicobi, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós aceitamos o desafio de introduzir tecnologia fera no negócio das cooperativas, aceitamos o desafio de conectar a juventude no cooperativismo, porque nós chegamos à conclusão que o pessoal maduro, da minha idade, os caras de 50, mais gostam de cooperativa. Mas a galera nova nem sabe o que é isso. Não tem ideia do que é um arranjo social colaborativo com forma de cooperativa. Então, nós, do Cicobi, aceitamos o desafio de, além de pôr tecnologia no negócio, colocar a juventude conectada com a gente. E, por isso, nós estamos participando de um tanto de eventos, chamando, mostrando o que nós somos, convidando as pessoas. Nós estamos chamando o jovem para ajudar nos nossos processos de inovação. Então, não só estamos envolvendo o nosso time nos processos de inovação, como nós estamos trazendo os jovens que não são do Cicobi para discutir inovação com a gente. E a gente quer reforçar a nossa característica de social business. Porque nós, de fato, somos elementos de social business. Não sei se você sabe, cooperativa é um banco sem fins lucrativos. A cooperativa é uma instituição sem fins lucrativos. Ela dá resultado? Dá. Mas ela devolve o resultado para o seu associado na proporção do uso, não na proporção do capital. porque no final se deu o resultado porque cobrou a mais. Então, tem de devolver o que cobrou a mais. E isso chama distribuição de sobres. Então, a gente está com esse desafio aí. Estamos pegando pesado para superar aí essa agenda. E o nosso propósito é manter no simples. É fazer tudo o que o banco faz, mas de uma forma simples. De uma forma bem conectada. De uma forma bem encaixada encaixada na vida das pessoas para na hora que ela pensar num problema financeiro estar fácil de resolver se ela está com o SICOB no celular dela, por exemplo. Então, esse está sendo o nosso desafio. Nós já estamos nessa trajetória há 4, 5 anos. Já temos as coisas legais para mostrar. E nós somos, como característica, instituições financeiras totalmente integradas na comunidade. O Banco Obre, que é a instituição que eu represento, ela é nacional, mas ela gera solução financeira que é aplicada pelas cooperativas na localidade. Nós somos instituição financeira de território, de localidade. E nós pertencemos aos associados daquela cooperativa. Todas as pessoas que movimentam a cooperativa, se são associadas, também são donos da cooperativa. E para incluir os jovens no nosso processo, nós temos feito uns labs por aí, uns hackathons. vou mostrar para vocês um que a gente fez sobre finanças pessoais. Esse hackathon aqui a gente fez lá em Maringá, no Paraná. Foi, nossa, não tem nem palavras para falar, está participando disso daqui. Nunca imaginei que uma instituição financeira fosse proporcionar essa emissão para jovens. eu não esperava que fosse algo tão dinâmico e tão criativo como foi. Foi surreal. Foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes e que realmente me cativou muito. Parece que a gente sai até mais leve, né? Mágica! Eu me senti uma popstar. mudou meu modelo mental. Nós tínhamos uma expectativa de repensar um aplicativo, repensar uma solução financeira e nós acabamos repensando o modo de vida. Independente da equipe que ganhar, vai ser um diferencial, né? E com certeza vai ajudar mais ainda o jovem, não só com os produtos que tem, mas o novo produto, a nova fórmula, né? Secreta que a gente está desenhando. Transmitir essa ideia e todas as funcionalidades que a gente está propondo nesse aplicativo em cinco minutos vai ser nosso desafio. Tentei nesses dias estar vendo o mundo, vendo o futuro através dos olhos deles e confesso a você que eu me encantei. Eu acho que é por aí que tudo vai acontecer. Poder se conhecer e transformar dentro de mim uma pessoa que pode transformar o Brasil, que pode transformar uma organização. Eu acho que o jovem é o pivô dessa revolução. Ele é o protagonista. Parece meio clichê, né? Mas acredite no seu potencial. Realmente, vocês são a chave para provocar mudanças que a gente está tanto precisando. A gente vem no mundo e cada um está olhando para o seu próprio nível e ninguém está pensando no outro. E o cooperativismo, ele trata essa ideia. Pensa em você, mas também pense no outro. E aqui a gente tem um conceito prático de economia colaborativa acontecendo na vida real. São pequenas tarefas nossas que fazem a diferença no nosso legado e no mundo que a gente vive. É um passo que a gente dá para construir um Brasil mais cooperativo. É isso aí, pessoal. Essa foi uma experiência super legal. E hoje, nós já podemos apresentar uma série de soluções. Ali, eu mostrei para vocês um lab feito com jovens que não trabalham no SICOB. Eles foram discutir questões de finanças pessoais com a gente. Nós temos um programa que se chama Programa Mais. Muitas ações implementadas com sucesso onde a gente chama os nossos funcionários para ajudar os nossos processos de inovação. Para reciclar um pouquinho do que a gente faz, os nossos processos, as nossas ideias e tal. Tentando fazer com que o SICOB de fato tenha essa pegada moderna, digital, descomplicada e tal. E aí, pessoal, hoje nós temos um tanto de produto para apresentar para vocês. Vocês estão vendo aqui o stand do IU. O IU é um produto de degustação. É uma conta pré-paga onde você coloca dinheiro ali, pode pagar a conta, pode comprar no comércio, pode transferir dinheiro para outro banco, pode aplicar na poupança. Tem uma série de serviços embarcados no IU e o IU é um serviço gratuito. É para as pessoas experimentarem a pegada digital do cooperativismo. Tem alguns custos. quando você mandar dinheiro para outro banco, a gente vai cobrar só o custo da transferência no interbancário, sem colocar em cima nenhum tipo de renda. O resto, tudo que não tem custo para nós, não tem custo para vocês, que é o grosso. Botou dinheiro lá, não tem custo. Pagou conta, não tem custo. Comprou no comércio, não tem custo. E assim vai. Está entrando o dispositivo de geração de cartão virtual para compra na internet. Daqui a pouquinho, você vai poder entrar, fazer compra na internet com o U. Então está entrando algumas coisas legais. O dispositivo que está entrando também mais os dois meses entra um dispositivo de vaquinha virtual de cloud funding. Se você quiser recolher o dinheiro da galera que tem em U, você vai mandar uma mensagenzinha, poxa, estou precisando de dinheiro, me empresta. Então dividir a conta com os colegas do restaurante. Então a gente está tentando fazer um aplicativo super fácil de usar, o mais barato possível, para mostrar para vocês que o cooperativismo que faz coisas muito bacanas no mercado brasileiro é viável e é tecnológico e é fácil de usar. E quem sabe se você experimentar o U, você não vai querer baixar, por exemplo, o nosso aplicativo bancário que tem 200 transações de negócio embarcadas nele. É o aplicativo bancário mais bem avaliado tanto na Apple Store como na Google Pay. temos a nota de 4.7, é muito fera o nosso aplicativo de cartão, mas isso é para quem associou. E o U não, o U é só entrar, baixar, fazer um cadastro super reduzido e começar a degustar o cooperativismo, ver se roda, se não roda e quem sabe você topa fazer parte desse projeto com a gente que é desenvolver um cooperativismo no Brasil forte que possa ajudar a gente a regular o mercado financeiro brasileiro que é meio descompensado e cujos preços são exageradamente altos se comparados com o resto do mundo. É isso aí, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, era esse o recado que eu queria dar, mas eu não quero ir embora sem fazer aqui uma entrega de brindes. Cadê os brindes? Aqui, ó. Vamos fazer uma entrega aqui de uma mochilinha da IU, tem outras coisas aqui legais dentro do... da mochilinha e vamos ver o que tem aqui. Temos três kits desses, eu vou fazer uma pergunta, o primeiro que responder, me ajuda aí a achar o primeiro que responder, ô Rodrigo, fica em pé aí, leva a mochilinha. Qual é o aplicativo descomplicado do cooperativismo de crédito? Ai, você aqui, pega aí, valeu, companheira. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual foi a primeira cidade que eu falei na minha apresentação? abre campo. Vai você aí atrás. Aê, valeu. Mais uma aqui, mais uma aqui, que eu vou perguntar. Como é que é o nome da cidade lá de Rondônia? Rio Parto, Rio Parto. Valeu, pessoal, obrigadão. Aplausos. Aplausos. Aplausos.